Eu sou o Hidoro Couto, sou sócio fundador da empresa Sérgio Carres, em comunhão com o Sr. José Maris e com o nosso falecido Paulo Lachado, sócio falecido ao Serviço dos Bombeiros Voluntários de Despozeando, em 2009. Estamos no mercado desde 1996, temos 26 anos de atividade e tentámos continuar com esta nossa atividade e florescer ao longo dos anos como fizemos até aqui. Sou José Maris, sócio gerente e fundador da Sérgio Carres, com o Sr. Eduardo Couto e com o Sr. Paulo Lachado, que faleceu em 2009, num trágico acidente. Depois do falecimento do nosso sócio, unimos forças, coragem e demos continuidade à empresa que hoje estamos aqui a representar. Na atualidade, recebemos anualmente, talvez, a rondar os 300 veículos, porque são veículos que nós escolhemos, elegimos, os veículos que os clientes têm na cidade e aquilo que também nos aparece no mercado. Temos, normalmente, uns 14 ou 15 forrascedores no estrangeiro, ou seja, na parte francesa e espanhola, não é? São oriundos os nossos forrascedores. Alguns já trabalham connosco desde o início da nossa atividade, já faz uns 26 anos também, não é? Recentemente, temos um forrascedor que é a Renault, casa-mãe, francesa, onde temos uma parceria, onde fazemos todo o mercado da Península Ibérica, onde nos ocupamos na disposição do dito veículo, desde que ele sai da fábrica, ou então, com problema de transporte, nós nos encarregamos na área de disposição, na parte da Renault. A Cervecarras tem o serviço de compra, transporte, recepção, despoluição e desmantelamento e venda posteriormente dos nossos produtos. O escritório de avaliação da qualidade dos nossos produtos é, essencialmente, veículos recentes, de 0 a 5 anos de idade. Isto interfere com a quilometragem, o seu estado geral do veículo, não é? E das peças, o melhor que nós conseguimos avaliar e escolher na compra, para, posteriormente, o nosso cliente ter acesso a essas peças na melhor qualidade e profissional. O carro, quando chega a Cervecarros, é despoluído, desmantelado parcialmente. Vamos desmontando as peças mediante o pedido solicitado pelo nosso cliente. Numa segunda fase, o carro será totalmente desmontado, as peças devidamente identificadas com referências originais e são fotografadas e colocadas em parteleiras. Nós, atualmente, temos mais de 100 mil peças em estoque, embora, mente, sincronizadas com a Bipart, andará nas 70 e tal a 80 mil, por aí, mais ou menos. A parceria com a Bipart é muito interessante. A Bipart é uma plataforma que nos ajudou e ajuda a vender o nosso produto e, graças aos seus sócios fundadores, que conseguiram criar uma plataforma que, no fundo, é muito interessante e ajuda-nos, a nós, empresas, parcerias com a Bipart, a conseguir realizar e vender o nosso produto, que muito dele já estava um bocado parado em parteleira, mas, inicialmente, conseguimos exportar e vender muito do nosso material e aumentar o nosso volume de negócio constitucionalmente. Por isso, muito obrigado à Bipart por esse excelente trabalho que tem feito ao longo destes sete anos de existência e também como nós, membros da Bipart. Obrigado.